Meus amigos, 100 milhões em ouro do Níger acabam de ser confiscados na Etiópia, a caminho de Dubai. Ok, então, isso mostra o que está por debaixo da superfície. Isso é o que eles conseguiram detetar. Imagina aquilo que não conseguiram detetar. Para você conseguir uma quantidade insana de ouro para transportar para lá a Emirada dos Árabes Unidos, é porque havia um cliente. Provavelmente um europeu está lá porque a Emirada dos Árabes Unidos, Dubai, é um sítio onde pessoas não pagam taxas. Contrário do que muitos acham. Acham que Dubai é um país dos muçulmanos, é um país árabe, é um país... Dubai é um país dos expatriados. Pessoas vão para lá fazer negócio porque é um país onde a Emirada dos Árabes Unidos e Dubai é um sítio onde não tem taxas. Ok, significa que o seu lucro, o dinheiro que você gera lá, é dobro. Ok, é dobro comparando com qualquer outra parte do mundo, porque lá você não paga taxas. Muita gente vai para lá porque o lucro é dobro. Então provavelmente um europeu que estava lá e queria fazer uma lavagem antes de transportar para o seu país da Europa. Essa é a minha teoria. Temos muitas pessoas corruptas e se apareceu assim é porque aquele presidente não quer ser corrupto. Se fosse outro presidente ele não teria nas notícias. E está viralizado. Nenhuma notícia africana está a falar disso. Imagina, se isso tivesse acontecido em um país europeu, isso estaria nas notícias. Algumas reservas dos países europeus não têm essa quantidade de ouro. E o Níger tende, sobra. E o que o presidente fez? O que o presidente do Níger fez? Ele teve uma boa decisão. Ele demitiu mais de 100 pessoas daquele setor. Uma boa decisão que ele, mais uma vez, ele está a mostrar que não é como os outros líderes que temos lá. Porque, ok, qual foi a última vez que você ouviu um caso desses que confiscaram uma certa quantidade de ouro, diamante, qualquer que seja? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Isso está a acontecer em outros países. O fato de a gente não ver, o fato de não aparecer nas notícias, não significa que não está a acontecer. Está a acontecer, senhores. Eu ficaria feliz se mais canais, se mais jovens criassem as suas páginas. Todo mundo tem conta aqui, né? Nessa plataforma. Fala-se desses problemas. E fala-se da geopolítica. Porque, imagina se tivéssemos mil jovens falando desse assunto. O que seria dos nossos países? Então, mais uma vez, isso aconteceu. Descobrimos isso por causa das mídias. Então, imagina aqueles tempos que não havia a mídia. E imagine agora que temos a mídia. O que está a acontecer por detrás da cortina. Porque isso foi o que descobrimos. É isso, pessoal. Essa é uma notícia vinda diretamente do Níger. Eles confiscaram uma quantidade de ouro que foi estimada a mais de 100 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ouro é algo que não se deprecia. Porque é algo que sempre vai ter valor. Essa é uma quantidade de insano. Essa quantidade de ouro deveria estar no cofre das reservas do banco do Níger. Ok. Para começar. É um valor que poderia sustentar toda a população do Níger em um ano. E outros comentários que me incomodam aqui são aqueles que... Não posso dizer nada porque não tenho advogado. Mas o que isso quer dizer? Uma pessoa inteligente. Uma pessoa que pensa. Uma pessoa que quer o melhor do seu país. Uma pessoa que raciocina. Uma pessoa que sabe o que é democracia. Uma pessoa que sabe o que é desenvolvimento de um país. Uma pessoa que consegue, com essa era tecnológica, consegue ver como os outros países estão a desenvolver. Porque os países que têm a mesma política que a nossa. Mesma democracia. Simplesmente estão a crescer. E têm menos recursos que os nossos. E estão a crescer melhor que nós. E nós não estamos. Essa pessoa não pergunta o que está a acontecer. Então essa pessoa não pode perguntar o que podemos melhorar nos nossos países. O país é nosso. Já temos que fazer de tudo para melhorar esses países. Esse comentário de... Eu não tenho advogado. Não posso comentar nada. São comentários muito atrasados. E eu vejo muitos comentários assim. Simplesmente eu não respondo porque... Eu gosto de responder comentários. Comentários construtivos. Mas esse tipo, quando leio, fico simplesmente sem esperança dessa geração aqui. Porque o que eu vejo, normalmente, estamos numa época em que temos excesso de informação. Temos muita informação, mas pouco conhecimento. Muita informação. E a pessoa pode estar com o seu telefone aqui. Em dois segundos, você pode entrar, procurar informação. Ter qualquer informação que você quiser. O básico não tem. E há pessoas que não sabem quantos países do continente africano tem, por exemplo. Precisamos de mais jovens, proativos. Peace. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto